Fala galera, beleza? Aqui me fala com vocês é o Força e eu preciso mais um vídeo Nós estamos de volta com o Trove e hoje, como prometido, é o resultado do sorteio Então vamos sortear primeiro os 10 códigos de acesso à classe, então teremos 10 ganhadores E começando tivemos mais de mil entradas, era esperado que tivesse bastante Então o primeiro é Pikachu Underline Plays PT, lembrando que eu vou enviar Provavelmente quando esse vídeo sair eu já vou ter enviado os e-mails, então olha o e-mail Eu repeti, eu falei para vocês colocarem e-mails válidos, então eu vou mudar por e-mail Alisson Rodrigues, segundo ganhador, Felipe Jorge, terceiro, Pedro Mazuca, o quarto, Gabriel Duvini, o quinto Quem mais? Arthur Hitzel, sexto ganhador, Lord CE, sétimo ganhador Vamos, o Everton é o oitavo ganhador Marcos Teodoro de Oliveira, o nono ganhador e o último ganhador do acesso à classe é o RedSMB É o último ganhador, então eu prometi que quando esse vídeo saiu, no máximo umas duas horas depois já deve estar o código no e-mail Lembrando que o código expira, quando que o código expira? É a segunda, dia 5, se eu não estou me enganado, então dia 5, você tem até dia 5 para usar, se eu não estou muito enganado Pelo que me falaram, pelo que o cara falou, o código expira até a primeira segunda do mês, então dia 5 Ou seja, você tem que consumir o código logo, não vai enrolar com o código Se você se enrolar e não usar e deixar esperar, a culpa não é minha, eu estou avisando O código expira logo, então você tem que usar logo Beleza? Então, esses foram os ganhadores da classe e o ganhador do pack Caramba, um mimido deles com 83 pessoas é o... Kobayashi, caraca, Kobayashi Se você for... eu acho difícil ter outro Kobayashi, mas... Caraca, é o primeiro que eu... eu não sei se o outro tinha um Pedro, eu não sei se é o Pedro do clube, mas... Então é isso, Kobayashi ganhou o pack Eu acho que é você que era do clube Então, provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo Eu já devo ter enviado e-mail ou no máximo duas horas depois E lembrando, a mesma coisa Usa logo porque expira cedo e se eu não me engano expira segunda também Então, você tem que consumir esse código logo, beleza? Depois, segundo dia 5 já, essa segunda agora, já deve expirar esses códigos Então, você tem que consumir logo, beleza? Então, é isso, esse foi o sorteio Muito obrigado a todo mundo que participou Eu ainda não... eu provavelmente deve ter streamer dreams a partir da semana que vem Eu ainda não recebi, então eu não vou confirmar nada, beleza? Mas durante a semana que vem eu falo qualquer coisa, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que participou Não esqueça de deixar seu like no comentário Se inscreva caso você não tenha inscrito Se você não ganhou, a classe chega não nessa terça, na próxima Então, vai ser uma semana e pouquinho ainda de espera ainda Mas é isso Todos os links aí estão aí na descrição Meu Facebook, Twitter, todas as playlists Meu Patreon, o link do G2A E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau